Eu fiquei sete anos e meio, quase oito anos na TVTEM, até receber a proposta pra ir pra Record. Da TVTEM você foi direto pra Record? Direto, porque eu recebi uma proposta da diretoria, né, que assim, na época era bem recusável. Apesar de eu ter ido na contramão um pouco disso, né, porque na minha época era assim, ah, você foi pra Record, você não volta mais pra afiliada da Globo. É, porque eles têm uma... agora acho que mudou um pouco. Agora não. Mas eu lembro, tipo, era uma política, acho que era até do Boni isso, não sei, era dele, de tipo assim, todo mundo tinha um sonho de ir pra Globo, né, nesse ramo. E assim, era o Estado, e eles construíram isso em cima disso, tipo assim, então assim, ó, aqui é o maior, você não pode sair do maior pra ir pro menor. Exatamente. Então tipo assim, você sair do maior pra ir pra outro lugar, você não vai voltar, porque é o seguinte, não pode, você tá regredindo, não sobe, mais ou menos uma linguagem muito estranha, que por muito tempo perpetuou, hoje não é mais. Por muito tempo, hoje não é mais, mas antes, né, você não podia ligar a sua imagem a outra empresa, porque aí então você ia voltar só se fosse em outra cidade longe, né, que aí, por exemplo, você muda de praça e ninguém sabe de você ali, então tudo bem. Mas realmente, fazer esse caminho contrário, tinha uma pessoa que eu conhecia que tinha feito, mas era muito difícil, porque existia tudo isso, né, do status. Desafiador demais. É, de você sair da maior emissora pra ir pra segunda maior emissora, como que você tá fazendo isso? Mas eu lembro que foi uma decisão muito difícil de eu tomar. Eu imagino. É, porque a posição era maior. Mas você estava no negócio, pô, eu tô dentro do lápis do negócio, né? E eu estava muito bem, assim, numa carreira bem ascendente, fazendo bastante reportagens, assim, pra jornais de rede, né? Então tava muito legal ali, mas por isso mesmo que eu chamei a atenção da concorrente, né? E aí eu recebi essa proposta, mas eu tinha 26 anos, 26 não, 27 eu já tinha. Um ano mais que você, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Já se familiariza. Tinha 27 anos, eu recebi essa proposta e foi muito difícil tomar a decisão. Eu demorei um mês pra tomar a decisão, porque... Caramba! Muito tempo, né? Porque, realmente, muito... Tava com uma bagagem muito grande já, né? É, porque eu já tava desde 2008, né? E por ser nova também, ficou com medo. É, mas o que ajudou é que, tipo assim, tudo bem, 27 anos, mas eram 7 anos já construídos, né? Mas aí... Não são 7 dias. Você foi pra Record aqui em Rio Preto mesmo ou não? Aqui em Rio Preto. Aí eu recebi essa proposta, né? É isso que segurou um pouco você, né? Pô, eu vou ficar dentro da mesma cidade. Sim, na verdade, eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu ia crescer, então, ir pra São Paulo, né? Se fosse esse meu sonho de ir pra São Paulo, eu tinha que continuar na TV Tempo, porque eu tava nessa ascensão. Então, eu tinha que continuar lá pra que eu pudesse conseguir essa vaga, conquistar essa vaga. Que muitos repórteres têm o sonho disso. Ou, se eu quisesse ficar aqui em Rio Preto, manter essa qualidade de vida, daí eu teria que procurar um lugar que me oferecesse mais qualidade de vida. Porque naquele momento, né? Eu trabalhava muito, né? Então, era uma situação, assim, bastante desgastante, né? Porque a gente trabalhava demais na TV Tempo, né? No momento. E, bom, jornalista já trabalha demais, né? Já não tem sábado, domingo, feriado. Mas era bastante complicado, assim. Eram muitas horas de trabalho, era bem cedo, enfim. E não era um horário fixo, né? Então, o repórter não tinha horário fixo. Cada dia você tava num horário. E isso é muito cansativo ao longo dos anos. Porque, né... Vida social... Exatamente. Era bem complicado. Então, a Record me fez uma proposta de um salário que, na época, era o dobro do que eu ganhava, pra trabalhar menos, que eram seis horas, com um horário fixo pra ser repórter de rede e apresentadora. Nossa. E aí, eu falei assim... Aí eu lembro, né? Porque, é claro, tô saindo da maior, onde eu sempre tive o sonho de estar pra ir pra menor. Só que, com todas essas condições, então, agora eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu quero ir pra São Paulo, eu continuo aqui, porque eu estou em ascendência, as pessoas já me conhecem da emissora. Seu caminho natural seria isso. Seria natural esse caminho. Ou eu escolho fazer a minha vida em Rio Preto de uma forma melhor, então, trabalhando menos, ganhando mais. Mais tranquilo, entre aspas. Mais tranquilo, com qualidade de vida. A gente trocou uma ideia com o Daguano, e ele falou que ficou, acho que quase 20 anos sem passar Natal com a mãe dele. Essa correria é louco. É isso mesmo, porque ou você trabalha Natal ou Ano Novo. Então, Natal e Ano Novo, você não vai passar. É um dos dois, né? Você tem que escolher. Exatamente. Eu me lembro que foi difícil tomar a decisão, mas aí o meu pai falou, Suelen, se você não optar por isso, você não vai estar sendo inteligente. Eu falei, é verdade, porque eu vou optar por status, né? Sim. Eu posso. A gente não vive de status. E aí eu tomei essa decisão, porque os meus pais também eram mais velhos, e a gente é sozinho, a gente não tem outra família aqui, né? Porque nós somos de São Paulo. E nesse momento eu falei, não, eu não quero ir, assim, eu tomei essa decisão de não querer fazer uma carreira em São Paulo, e de fazer uma carreira aqui em Rio Preto, uma cidade que me oferecia essa qualidade de vida, me oferece, né? Uma cidade que eu poderia estar mais perto dos meus pais, naquele momento que eles iriam precisar bastante de mim. E eu tomei essa decisão e nunca me arrependi. Eu lembro que na época eu tive até um chefe que me disse da TVT, né? Você vai estar dando dois passos pra trás fazendo isso. Não, eu imagino tanto de gente que... É, porque eu cresci ali, né? Eu cresci ali, e eu sou muito grata à empresa, até hoje, assim, às duas empresas. E eu disse assim, olha, pode ser que eu esteja dando dois passos pra trás, mas é agora a hora de eu saber. Agora eu não tenho filhos, não tenho, né, não sou casada, então se eu estiver dando dois passos pra trás, eu vou ser muito humilde pra voltar aqui e te pedir emprego de volta, né? Porque você conhece meu trabalho, você sabe que você pode contar comigo, então eu quero abrir, sair com as portas abertas. E foi assim, das duas empresas, né? Eu saí com as portas abertas, graças a Deus. Eu vejo muito disso. Claro, deixar bem claro uma coisa é que, assim, a gente falando de questão de maior ou de menor, eu enxergo tudo no mesmo patamar, principalmente São José do Rio Preto, tem o mesmo nível aqui, não só a Record como a Globo, como a SBT também tá vindo uma toada muito boa. E o Lúcio Ramos, ele fez isso, eu acho que ele foi pra Record, ele foi na TVT, ele foi pra Record, ele foi pro SBT e depois voltou pra TVT, que hoje ele tá como âncora no Jornal da Noite, né? Que concorria contigo. É, exatamente, é isso mesmo. Ele foi e voltou, né? Que é um baita do cara. É, exatamente, então assim, naquela época que eu fiz isso, não era comum, mas hoje acontece, e realmente, hoje mudou muito, naquela época, a gente chegava numa coletiva de imprensa, enquanto a TVT não chegasse, não começava a entrevista, então a gente ficava meio tranquilo. Hoje eles não chegavam, como é? Hoje chegando ou não, né, depois, mas a gente ficava meio tranquilo, ah, eu tô atrasado que eu tô fazendo outra coisa aqui, mas eu sei que eles estão esperando, hoje não, né, porque tinha que estar o microfone lá, pra começar a coletiva. Você deve ter virado a chave de muita gente, né? Ah, com certeza, depois a gente viu bastante esse fluxo, porque realmente, a gente não vive de status, né, e eu sempre tive, sempre essa cabeça, né, um pé no chão, tremendo em relação a isso que você falou do status, né, que outras pessoas não têm, isso daí é do ser humano, não tem jeito, né, mas eu sempre tive isso, eu preciso ter qualidade de vida em todos os sentidos, buscar, pelo menos. Eu falava com o Vinícius hoje, quando nós saímos de casa, com uma porção sobre trabalho, e eu usei exatamente pra ele a frase que o Daniel Washington usou pro Will Smith no Oscar, que falou assim, cuidado com o topo, que é onde o diabo mais te atenta, é ali. E esse, a gente não é mais do que ninguém, obviamente que a gente pode ter um trabalho que nos dá uma certa responsabilidade maior que a dos outros, mas é tudo igual. O importante do ser humano, de fato, é a sua humildade, de verdade, sabe, de lidar com gente, você não precisa ser humilhado, mas humildade faz parte do caráter do ser humano, que tem sucesso, inclusive. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não é humilde. Com certeza. Elas não conseguem se manter.